Música Oi senhores, vamos a mais um nosso vídeo estudando o CC Nesse, fazendo alguns comentários sobre o domínio de uma função real Ou seja, como determinar o domínio de funções reais Senhores, nesse vídeo faremos um comentário Do domínio dessas funções Vamos aqui a definição de diagrama de uma função E a sua aplicação Senhores, dado dois conjuntos A e B Chama-se função de A em B ou de A para B Ou de domínio A e contradomínio B A toda relação na qual para todo elemento X Ou para todo elemento de A Existe um único correspondente em B Senhores, uma observação importante É necessário que todo elemento X pertencente a A Todo elemento X pertencente a A Esteja relacionado com algum elemento Y em B E esta relação deve ser única Ou seja, todos os elementos do domínio Possuam uma única imagem e sempre existem Senhores, vamos aqui a justificar se esses diagramas representam a função Que são F De domínio A Que é o 0, 1, 2, 3 E contradomínio B Menos 1, 0, 1 e 3 Senhores, o nosso primeiro diagrama Ele vem assim Será que este diagrama representa uma função? Você verifica ou parte do domínio E verifica que neste domínio Nós temos um elemento, no caso o 2 Que ele não possui relacionamento com os elementos de B Em outras palavras, ele não possui imagem Então, senhores, se o 2 não possui imagem Podemos responder que este diagrama não representa uma função O motivo, pois existe o elemento do domínio Ou seja, no nosso caso o 2 Que ele não possui imagem Senhores, vamos mais um aqui Da mesma maneira, o nosso diagrama agora apresentando-se da seguinte forma Será que este diagrama representa a função? De A em B ou de A para B ou de domínio A e contradomínio B? Tranquilamente, né, senhores? Verificamos que todos os elementos de A Estão ou são relacionados A justamente esta nossa observação Ou possui uma única imagem Com os elementos em B Ou seja, todos os elementos de A Estão ou são relacionados E uma só vez com os elementos de B Então, senhores, neste caso podemos considerar Que este diagrama representa a função Pois todos os elementos de D Possuem uma única imagem Senhores, e vamos mais um outro diagrama Neste caso aqui Estas são as considerações Ou a apresentação do nosso diagrama Senhores, será que este diagrama representa a função? É só você verificar a condição dos elementos de domínio Opa! Aí vejamos aqui Há o elemento 3 no domínio Que a função está de A para B Domínio A contra domínio B E no caso, senhores, verificamos o quê? Que ele possui duplo relacionamento Ou então dupla imagem Então podemos dizer que não, né? Este diagrama não representa a função Pois existe o elemento de domínio No nosso caso 3 Que possui dupla imagem Então, senhores, aí uma pequena revisão Sobre a condição inicial dos diagramas Que representa ou não a função Gente, vamos aqui rever A condição da função de variável real Ou seja, a função que possui domínio real E contra domínio também real São consideradas funções reais A função F Ela é considerada completamente definida Quando ou para que Necessariamente ela possua um domínio Possui o seu contradomínio E a lei de associação Que leva, digamos, os elementos de domínio Ao contradomínio Que em geral representamos por Y Ou então F de X Senhores, aqui um pequeno diagrama Considerando aqui a função De domínio de Levando-se até um contradomínio Chamando de CD E, lógico, nesse elemento contradomínio Nós temos justamente Por intermédio da lei Y igual a F de X A estrutura Ou então Denominamos ou construímos aqui O conjunto imagem Que são os elementos, digamos Que são flechados Do domínio Então, esses elementos Formam O imagem Que é sempre um subconjunto Ele está sempre contido No contradomínio Senhores, agora o problema De domínio de função Determinar o domínio de uma função F Dada pela uma sentença YF de X Significa determinar os valores Da variável X Para os quais existem valores De Y Em correspondência Vejamos aqui Os seguintes casos Então, senhores A condição de você Determinar o domínio De uma função Você tendo A lei dessa função É importante você observar A condição de existência Da referida lei Um caso muito simples Sempre que uma fração Sempre que uma função Seja apresentada Em forma fracionária E exista variável Em seu denominador É bom lembrar Que para existir a fração Sempre esse denominador Deve ser diferente de zero Segundo o caso Senhores, bastante explorado Função em que Apareça variável Em um radical de índice par Para que esse radical exista Necessariamente o radicando Nosso caso aqui o A Ele deve ser sempre maior Ou igual a zero Ou seja, a condição real É para o radicando Ser sempre maior Ou igual a zero Agora, senhores Uma condição dois Se o radical Possui o índice ímpar E ele está em numerador Não tem problema O domínio dessa função É o próprio conjunto dos reais Motivo Quando o índice é ímpar O radicando pode assumir Qualquer valor real Ou seja, a condição Em termos de sinais Positiva, negativa e nula Agora, senhores O terceiro caso Se você dispõe De uma função Fracionária Em que Haja condição de variável Tanto no numerador E o denominador E ambos Possuam o índice par Então aqui você deve Tomar cuidado Que na condição Do radicando Índice par No numerador Cai um dos do primeiro caso Ou seja, o radicando Sempre é maior que zero E na condição Do denominador De índice par O radicando Não pode ser igual a zero E sim apenas maior Porque senão Você vai contradizer Essa primeira condição Senhores, o terceiro caso O caso mais ou menos Citamos há pouco Se você dispõe De uma função Fracionária Fracionária Em que o radical Possua índice par Em denominador Você impõe a condição Ao radicando Apenas maior E porventura No nosso quinto caso Você possui Uma função definida Por uma fração Em que possua Tanto o seu condição De numerador Como denominador Você possua Variável Exista Para que essa fração Exista Ou melhor Essa função Sua condição De domínio Exista Você impõe a condição Desse radicando Ser maior Ou igual a zero Ou seja A fração radicando Trabalhamos com ela Na condição De maior Ou igual a zero Então senhores Aqui uma pequena revisão Dos casos iniciais Para domínio De uma função F de R em R Senhores Vamos aqui A algumas aplicações A primeira delas Determinar o domínio Dessas funções reais Então nós temos aqui A nossa primeira Função A F de X Igual a 3X mais 1 Gente Fazendo o F de zero Vamos fazer aqui Pela estrutura De assumir valores Ou dar valores A X Se fizermos o F de zero Ficamos com 3 zero Mais 1 Igual a 1 Ou seja O F de zero Existe Ou seja É um valor real 1 Se fizermos aqui O F de menos 1 O F de menos 1 Ficamos a depender De 3 vezes menos 1 Mais 1 Que chegamos então Ao F de 1 De menos 1 Igual a menos 2 Então senhores Também existe Digamos Por menos 1 Vamos tirar a condição Da existência Dos reais negativos E para os reais positivos Vamos por exemplo Tomar o valor 10 Então se você fizer O F de 10 Nessa função Chegamos ao F de 10 Igual a 31 Então senhores Aqui por 5 curiosidades Fizemos a dependência Do X Assumir o valor nulo Valor negativo E valor positivo Para X Se existe Nos casos Podemos dizer Que o domínio Dessa função Podemos responder Como Para todo X Real As operações Na fórmula Que vimos aqui acima São possíveis E geram Como resultado Um número real Então senhores Daí você pode Citar Que função Desse tipo Ou seja As palavras Função em primeiro grau Ela tem por domínio Função O conjunto Dos números reais Senhores fazendo o mesmo estudo Aqui em relação Ao item B Ou seja Fazendo a princípio O G de 0 Chegamos ao G de 0 Valendo Menos 1 Fazendo aqui O G de menos 1 Atribuindo a X O valor menos 1 Senhores aplicando Aqui essa expressão Chegamos a G de menos 1 Igual a menos 2 Então O G de 0 Menos 1 Tudo bem O G de menos 1 Menos 2 Fazendo o G de 1 Na função G Chegamos a imagem Do 1 Valendo 2 Então senhores Para qualquer valor Positivo ou negativo E bem como o 0 Você faça Em relação a função G Você tem como resposta A mesma acima Você repara Todo real As operações indicadas Na forma Todos os reais Que você venha Atribuir a X Na G Sempre vai haver Um valor real Então quando isso acontece Senhores Trabalhamos Ou podemos dizer Que o domínio Dessa função G É o próprio conjunto Dos números reais Senhores Vamos a F de X Igual a raiz cúbica De X Olha lá Nós temos agora Um radical de Anticipar Impa Desculpa No numerador Vamos atribuir Valores Como fizemos Como fizemos aqui Ou seja Ou seja Significa que Ao atribuirmos Valores positivos Nulo E negativos Para a F de X Para a F de X Igual a raiz cúbica De X Temos sempre A sua imagem Então senhores Nós podemos aqui Representar Não só esta Cúbica de X Condição fracionária Existe uma variável No denominador Se existe uma variável No denominador Senhores E o numerador Já é uma constante Já é uma constante Vamos trabalhar Com o nosso denominador Fazendo o que Com ele Atribuindo A condição dele Ser diferente De zero Já que o numerador Não tem problema Vamos estudar Apenas o denominador Numerador é 2 É uma constante Então A condição da variável Vamos impor A condição do denominador Senhores 4 menos X Quadrado Diferente de zero Na equação De segundo grau Passando Ou trazendo O menos X Quadrado Para o segundo Membro Ficamos assim 4 Diferente A X 2 Senhores Tirando o valor De X 2 Ficamos com Pois olhando X Ficamos na diferença Do mais ou menos Raiz quadrada Do 4 Chegamos a mais ou menos X Mais ou menos Diferente de 2 Então senhores Podemos dizer Que o domínio Dessa função A D Vem ser com X real X pertencente Aos reais Tal que X é diferente De mais ou menos 2 Aqui o domínio Apresentado em forma De propriedade No caso Podemos também Resumir Essa citação Como reais Com a exceção De o mais ou menos 2 É outra maneira Muito usada Para o caso Desse tipo de domínio E senhores Se você quiser Por que Não 2 Ou menos 2 É só você usar O F De 2 E o de menos 2 Na lei da função Quando usamos O F De menos 2 Olha só Ficamos com 2 sobre 4 Menos 2 sobre 0 O mesmo fato Acontece quando você Usa o F De 2 Ficamos também Com a dependência 2 sobre 0 É uma condição Inexistente Então senhores Podemos também Apresentar Esse domínio Aqui acima No eixo real Como sendo Quem O amarelinho Considera toda a condição Real Todo o conjunto Reais Com a exceção De quem Do menos 2 E do mais 2 Então gente Aí uma maneira De você resolver Esse tipo de domínio Vamos ao item E Senhores O item E É praticamente Uma repetição Da primeira Do item D Só que agora Você tem o que Numerador Tudo bem com ele Já é uma constante Agora o denominador Nós temos um radical De índice par Se o denominador Senhores Temos uma variável Com a condição par Nós impomos A condição Ao radicante Que nesse caso É o menos 2x Mais 4 Se maior Apenas Não pode fechar Não pode usar A condição de igualdade Porque se não zera O denominador E não trabalhamos Com o denominador zerado Ou seja Impondo a menos 2x Mais 4 A condição de maior Do que 0 Inequação No primeiro grau Senhores Uma das maneiras De resolução Trazendo 4 A segundo Vem negativo Multiplicando Essa inequação Por menos 1 Aí gente Cuidado hein Além de termos Que trocar os sinais Dos termos Da inequação Temos que alterar O sentido Ou seja Sempre que multiplicamos Ou dividimos A inequação Por um número negativo Trocamos Todos os sinais E invertemos O sentido Ficamos então Com 2x Menor Estava maior Passou menor Que 4 Senhores Final Dividindo Essa equação Por 2 Chegamos ao nosso x Que fica A depender De menor Que 2 E se então Senhores Podemos dizer Que o domínio Da função Vem ser os reais Tal que Eles Ou seja X X Pertenceu aos reais Tal que X Menor Que 2 Na nomenclatura De intervalo Intervalo Variante De menos Infinito Ao 2 Aqui nós temos A sua representação Digamos Gráfica Do menos Infinito Até O 2 Situação Aberta Devido a condição Da inequação Está apenas Menor Senhores Vamos a onda Universidade Federal De Paraná Temos aqui Fx Igual a 1 Sobre a raiz Quadrada de x Mais 1 Menos 1 Sobre a raiz Quadrada de x Menos 1 Então raiz Quadrada de x Mais 1 Sobre 1 Raiz Quadrada de x Menos 1 Senhores Em ambas As frações Temos o que? Radical de anticipar Em denominador Condição imposta Radicando maior Bem gente Então nós aqui vamos Como temos Duas condições Em outras palavras Dois radicais Se vamos impor A condição maior Nós vamos ter que fazer As duas condições E fazer No final A interseção Das duas Ok? Então a primeira Deras Tomando x Mais 1 Maior que 0 Isolando x X maior que menos 1 Vamos chamar A primeira condição A segunda Do segundo Radicano X menos 1 Trazendo menos 1 A segundo mesmo Ficamos com x mais 1 Bem gente Agora vamos concluir A interseção Das duas Nós temos aqui Digamos A primeira condição São os reais Maiores Que menos 1 Vamos situar A segunda condição Abaixo Ok? São os reais Maiores que 1 Olha lá As raízes Você deve Colocá-las Em uma situação Dar menor Para maior Conforme o nosso caso Menos 1 Reais maiores 1 Reais maiores Agora gente Vamos fazer A interseção Entre elas duas Se fizermos A interseção Entre elas Do menos infinito A menos 1 Não temos Nada em comum Do menos 1 Ao 1 Também não temos Só temos a faixa real Acima Agora gente Nosso problema Vai ser a interseção Do 1 Ao mais infinito A bola para 1 Não será fechada Porque O 1 É um elemento Apenas da primeira situação Então gente Podemos trabalhar Já como A interseção Entre essas Essas duas situações Essas duas condições De existência É no que Vem ser os reais Maiores Do que 1 Em outras palavras Podemos citar O domínio Da função X real Tal que X é maior que 1 Ou então Na nomenclatura De intervalos Intervalo infinito Aberto de 1 Aberto em 1 Até o mais infinito Então senhores Aí uma das maneiras Bom gente Vamos aqui para G Na G Nós temos Uma situação De 1 F de x Igual a 1 Sobre x Menos 3 Mais raiz quadrada De x menos 2 Mais x Sobre raiz quadrada De x menos 1 Senhores Nós temos Uma condição Na primeira fração Dado Parcela Da função Uma condição De existência Em denominador A segunda situação Radical De índice Par No numerador Condição Radical É maior ou igual E finalmente A terceira parcela Digamos Da função O numerador Não tem Nenhuma contra Indicação Ou seja Apenas x No numerador Pode ser qualquer real Agora senhores O denominador Radical De índice Par No caso É o 2 x menos 1 Derominador Radicando Par Derominador Impomos a condição Maior Então senhores Vamos fazer Pela interseção Das três Então vamos nós Vamos ter que fazer A interseção Dessas três condições Condição da primeira Derominador X menos 1 Desculpa X menos 3 Deve ser diferente De zero Isolando o x Ficamos x Diferente de 3 Representação gráfica Todos os reais Com a exceção 3 Situação 2 Senhores X menos 2 Numerador Pode ser maior ou igual Na equação Trazendo menos 2 Fica ser X maior que 2 Maior ou igual Desculpa Então vamos Então vamos A situação gráfica Todos os reais Maiores ou iguais A 2 Repito Olha o posicionamento Das raízes A raiz 2 É inferior ou menor Que a 3 Então por isso Que ela ficou Nessa posição Situação 3 Senhores Radicando Denominador De índice Par Condição Radicando Maior que zero Isolando o x Maior que 1 Representação 1 É menor Então deve ficar Mais a esquerda Ainda 2 E aberta Sua bolinha Porque Situação Apenas Da inequação Situação Maior Então reais Maiores que 1 Todos os reais Direito Bem senhores Para chegarmos Ao final Vamos fazer A interseção Dessas Três Condições Da função F Então De menos infinita A 1 Não há interseção A interseção Aqui é vazia Digamos A interseção De 1 Ao 2 Também no caso É uma interseção Que só faz Parte da primeira E da segunda Então não vai descer Para Final Agora gente De 2 A 3 Deve vir Para a interseção Que a faixa Está comum As 3 Situações E bem como De 3 Em diante A 3 Até mais infinito Essa é uma faixa Comum Então gente Vamos concluir Entre 2 E 3 É faixa comum No 2 É fechado Porque o 2 É elemento De todos De todas As condições Agora em 3 Gente Não é fechado Porque está aberto Aqui em 1 Então O 3 Será uma situação Aberta Fechado Para 2 Aberto Para 3 E oscilando Ou variando Até o mais infinito É a nossa representação Bom gente Redação Digamos Vem ser os reais Domina essa função Vem ser os reais Maiores Ou iguais Ao 2 E diferentes Aberto aqui Aqui ó A 3 Ou então No intervalo Semifechado Ou semiaberto Variando Fechado A 2 3 União 2 3 União Aberto Para 2 Até o mais infinito Então senhores Aí uma das maneiras De você resolver Esse tipo de domínio De função Gente Vamos aqui Ao domínio Dessa função H Item H F de x Igual a x quadrado Menos 7x Mais 10 Elevado ao meio Então gente Nada mais nada menos Essa função É o mesmo Da raiz quadrada De x quadrado Menos 7x Mais 10 Então senhores Lembrete Radical De índice Par No numerador Na condição Do x Aparecer variável Seu interior Você impõe A condição Radical Maior Igual A 0 No caso Senhores O que temos Pela frente Na equação De segundo grau Ok Na equação De segundo grau Bem gente Uma das maneiras De resolver Essa inequação Que no caso Pelo método Fatoramento Você vai em busca Logo das raiz As raiz Você pode resolver De qualquer maneira Mas aqui É bem rápido Se temos Que encontrar Dois números Que a soma Seja menos 7 E o produto É 10 Se você pensar Logo aqui No produto Você encontra rápido No caso 2 e 5 Mas a soma É negativa Então é só Trocar os sinais Deles Então ou seja Um número É o menos 2 E o segundo número É o menos 5 Realmente Porque menos 2 Com menos 5 É o menos 7 E menos 2 Vezes o menos 5 É 10 Então senhores Vamos ao fatoramento Deste primeiro mega Então ficamos com X menos 2 Vezes X menos 5 São justamente Esses valores Se você querendo confirmar É só multiplicar X vezes X Da X ao quadrado Menos 2 Vezes X Menos 2X E X Vezes o menos 5 Menos 5X Menos 2X Com menos 5X É o menos 7 E multiplicando Os termos Independentes Menos 2 Menos 5 É o mais 10 Então senhores Em outras palavras Multiplicando Esses dois binômios Chegamos a esse trinômio Bom Mas a nossa meta Aqui é concluir Senhores As raízes Então desse Desse trinômio Aqui acima Da equação Segundo grau Para chegarmos Ao final Você vai de etapas Por etapas X menos 2 É um fator E Então para você determinar Uma das raízes É só você igualar a 0 Isolando o X A primeira raiz É 2 Senhores A segunda raiz Tomamos o outro fator E também igualamos a 0 Tirando ou isolando O valor de X X igual a 2 Bem gente Temos as raízes Desse trinômio Então Desses dois binômios Fatorados Vamos então Aqui ao estudo Os sinais Estão importantes Para concluirmos o problema O que você faz? Você localiza No eixo real As duas raízes 2 e 5 No caso Aí você vai fazer Um estudo Se é positivo Ou negativo Aqui à esquerda 2 Inter 2 5 E após 5 Como você faz isso? Você toma por exemplo Aqui À esquerda 2 Um valor menor Do que ele O 0 Por exemplo O que você faz? Ou leva aqui acima Ou então aqui Na condição Do fatoramento Se usar 0 Nesse fatoramento Vamos verificar Se ele é maior Ou é menor Ou é igual a 0 Então vamos nós 0 menos 2 Dá menos 2 0 menos 5 Dá menos 5 Então os senhores Ficamos com Menos 2 Que é um sinal negativo E menos 5 Que é um sinal negativo Se multiplicarmos Dois valores negativos O resultado é positivo Então positivo Aqui à esquerda Do 2 De 2 Ao 5 Vamos tomar aqui Por exemplo Um valor entre eles O 3 3 Aí vamos logo Fazer com isso tudo 3 menos 2 Dá 1 3 menos 5 Dá menos 2 Então positivo Vezes negativo Entre 2 e 3 Nós temos um valor negativo Os sinais negativos Senhores Um valor à direita Do 5 Por exemplo 1 real à direita 5 Por exemplo 6 6 menos 2 4 6 menos 5 1 Mais vezes mais Dá mais Então gente A inequação É condição Imposta Positiva ou nula Então nós vamos fechar Aqui para As duas raízes Fechar Divida a situação Da inequação E onde deu positivo Divida a situação Os sinais Do sinal À direita À esquerda Dois E à direita Três Então os domínios da função Vêm ser os reais Menores ou iguais A dois Ou então Maiores Ou iguais A cinco Redação Em forma de intervalo Do menos infinito A dois Intervalo infinito Aberto À esquerda E à direita Aqui do cinco De cinco A mais infinito Então gente Aí uma das maneiras Você resolver Esse tipo De domínio Bom Deixamos No mais Essas Seis Questões Para os senhores Fazerem um testezinho E aí Abaixem os senhores As suas respectivas Respostas No mais Bons estudos Valeu Até a próxima Tchau